O seu papel como líder é não estimular a competitividade negativa. Então, até um certo nível de competitividade é saudável para a empresa. As pessoas se movem buscando desafios, buscando melhorar. Então, até certo nível é saudável e é legal, é bacana. Aumenta os resultados da equipe como um todo. Agora, o seu papel como líder é não cenear a discórdia, né? Vamos falar de palavras claras. Então, quando você for reconhecer algum funcionário seu, jamais o compare com outro funcionário seu. Então, você vai elogiá-lo baseado no que ele fez. Você até pode fazer isso em público, numa reunião. Isso, um elogio para uma pessoa numa reunião, estimula outras pessoas a quererem serem melhores para também receber um reconhecimento seu numa próxima reunião. Tudo bem, não tem problema. É o tal famoso bronca em off e elogio em público? Exatamente. Crítica nunca em público. Nunca, nunca, nunca. Uma vez eu fiz um curso sobre psicologia positiva e a especialista falava que para cada um reforço negativo, você tinha que compensar depois com dez reforços positivos. Porque é exatamente esse o efeito que acontece no nosso cérebro. Uma crítica em público, você massacra o seu funcionário. Você faz o cérebro dele entrar num modo de defesa, de ameaça. Ele é... Nós somos seres humanos, né? E o nosso instinto, todo o nosso organismo, ele é preparado para a sobrevivência, para nos proteger. Então, uma crítica em público é uma ameaça. Não é uma ameaça física, mas é uma ameaça a você. Você fica humilhado, você fica se sentindo envergonhado, né? E aí, com isso, todo o seu cérebro se reorganiza e se reprograma para que você, a partir daí, só se defenda. Você precisa sobreviver àquela ameaça, né? E aí, você desliga a parte racional, né? Você desperta lá uma série de sentimentos e emoções, como raiva, frustração, né? E isso não desenvolve funcionário. Então, crítica nunca, nunca em público. Vingança, exatamente. E, então, crítica nunca, nunca mesmo em público, tá? Agora, elogios podem ser feitos em público, os reconhecimentos podem ser feitos em público, mas nunca comparando um funcionário com o outro, tá? E aí, essa questão da competitividade vai depender muito da cultura da empresa, né? Você precisa, como dono da empresa, você precisa ter um foco nisso. É importante você criar esse ambiente da sua empresa, né? Quais são os valores que vocês vão adotar no dia a dia de vocês? Isso vai governar o comportamento de vocês como um todo.